Televisor da marca Filco, da série PCM, modelo não vou citar porque eu estou utilizando uma técnica onde essa característica de defeito pode se apresentar a qualquer série PCM, tá ok? Esse televisor chegou ao meu laboratório com o vertical fechado, mas seu gabinete já havia sido danificado, então observei essa trinca aqui na placa e superficialmente pela parte superior aqui não vejo nada que possa levar a inoperança do vertical, não há nenhuma trinca visível nessa parte aqui. Então eu irei fazer uma avaliação na parte inferior, aonde tentarei detectar se há alguma trinca na linha de alimentação ou algum outro componente, mas visivelmente não há. A bobina do defletor é a original dela, só que eu estou utilizando o gabinete de um televisor CCR, um tubo também, porque o gabinete e o tubo dela se danificaram, então eu estou utilizando ela como experiência, tá? Essa placa aqui entra aqui no meu laboratório com experiência de teste, seu gabinete infelizmente sofreu avalia. Agora, na parte inferior, não vejo nenhuma avalia, a não ser aquele ponto que eu apresentei para vocês do áudio e vídeo, nem no varicap, nem próximo do transformador horizontal, nem na linha de alimentação que faz a parte do vertical, não há nenhuma avalia assim visível de alimentação, certo? Então agora acredito que possa ser este defeito, um defeito eletrônico, pois não consigo visualizar mais nada a não ser agora fazer os testes para detectar essa etapa do vertical danificado. Também vou mostrar para vocês agora essa linha vertical, aonde está apresentando, não vejo mau contato, uma solda muito superficial fria, mas não apresenta só uma característica de solda do componente, tá? Então eu irei agora passar a mostrar a vocês essa linha vertical, aonde vocês poderão observar o defeito. Então aqui estamos observando uma linha horizontal que representa o defeito no vertical, outra coisa que eu observei é que tentando abaixar essa luminescência muito alta, que não é propício para um tubo, não consigo o controle do screen, provavelmente há um descontrole dos 180 volts. Vamos fazer os testes. Fazendo uma avaliação da placa, já detectei visivelmente um resistor rompido aqui, vou verificar também o integrado do vertical, mas aqui já detectei o resistor que faz parte da etapa dos 180 volts, aonde ele pode provocar aquele defeito da luminescência e provavelmente até a falta de alimentação para o vertical, não confirmando isso. Terei que olhar no circuito para detectar esse defeito se faz parte da alimentação do vertical, mas normalmente a alimentação do vertical depende diretamente do transformador horizontal, tá? Mas vou fazer uma avaliação agora aqui, tanto do vertical quanto desse 180 e verificar o que está. Olhando na placa, observei esse resistor que faz parte dos 180 volts, que daqui a pouco eu mostro qual é o ponto, ele está visivelmente danificado. Já havia constatado que o integral do vertical está danificado, agora irei substituir os dois para verificar o defeito. Irei efetuar aqui a subtração do saída vertical, depois do resistor, substituindo os dois, irei fazer efetuar o teste para verificar o que aconteceu, tá? Se é só os dois mesmo que tinham provocado defeito, ou existe mais alguma coisa que possa estar provocando esse defeito. Depois dessa avaliação, aí faça-se a dotação. O que acontece muitas vezes, esse aqui é um componente que está sendo alimentado pela etapa do 180 volts, mas normalmente a saída vertical é alimentada pelo pino do próprio transformador horizontal, tá? Observem bem aqui a posição desse componente, o vertical está na série 600, toda a composição aqui é a série 600, o vertical. Então, vocês quando quiserem procurar o endereço de um componente que se referencie à etapa, é só procurar a parte de origem. O transformador horizontal faz parte da etapa horizontal, o vertical procurando o integrado ou o conjunto do par de dois transistores. Pronto, fica fácil para localização. Subtraído, vocês podem observar a parte inferior dele, do lado esquerdo aqui, ele está completamente saturado. Houve um aquecimento desse ponto, então provavelmente o que levou à ruptura do resistor e até o dano do vertical, tá? Vamos agora. Então aqui eu tenho o TDA9309, subtraído de outro aparelho inoperante. Então eu subtraí só para fazer a colocação dessa placa. Não apresenta nenhuma característica semelhante ao anterior, Então eu vou fazer a instalação dele para avaliar se a placa está ok ou não. Se existe mais algum defeito além do resistor e ele rompido, Então é onde que eu irei comprovar agora. Faço uma avaliação geral para ver se todos os terminais do componente foram inseridos no local. Essas pontas aqui metálicas fazem parte do dissipador, Então é só você dobrar os terminais para quando você for virar a placa, O componente não sair do local que você irá efetuar a solda, tá? Sempre faça uma avaliação geral de soldas. Quando você dessolda um componente, normalmente o respiro de soldas cai sobre a placa. Então faça uma avaliação desse ponto também. Solda sempre de boa qualidade. Toda qualidade, utilizando essas de azul, Todos os modelos azuis são bons. Agora essas amarelas, essas laranjas, descartes. O invólucro que eu falo, né? A caixa laranja ou a caixa amarela, pode descartar. Usa a Best, a Soft. São soldas que eu gosto de utilizar. Nunca tive problemas com ela. Porque essa pasta que tem a pasta interna dela, que é a pasta de fluxo, Ela cria uma melhor aderência e a outra não possui essa pasta. Então é onde você tem uma dificuldade na hora de soldar. Você vai ter uma dificuldade muito maior e também poderá dar retorno, tá? Então faça essa avaliação. Sempre que você pegar, for comprar uma peça, coloque uma solda de boa qualidade. Vamos aos próximos pastas. Depois de avaliar todo o circuito para ver se existem soldas espalhadas sobre a prova placa, Muita gente pode acontecer. Pega assim uma escova de dente usada, Tiner e aplicamos sobre esses pontos aqui da solda. Para você evitar que fique mais algum ponto, Além da prova pasta que eu comentei, vocês tem que retirar, tá? Essa pasta nunca pode ficar em cima do circuito de pressa. E também fica uma aparência muito mais bem trabalhada. Fica uma aparência profissional. Vocês olhem entre os terminais. Esse ponto, tá vendo essa fita branca que tá na solda? Ela tem que existir. Muitas vezes o técnico acaba raspando essa fita branca e ele não sabe nem qual é a finalidade dessa fita branca. Ela dá a dimensão se existe alguma coisa entre um terminal e outro. Vocês podem ver, ó, se a fita branca aparece, essa tinta branca aparece entre um terminal e outro, Informa que não existe nada entre eles dois. Então é onde que muitos técnicos raspam esse ponto, limpam tudo, Aonde depois, quando vai fazer a solda, acaba tendo contato. Substituído o resistor e a saída vertical, o resistor voltou a se romper, fisicamente visível aqui. Esse R714, como eu expliquei, ele faz alimentação, tanto agora que eu descobri, do vertical, como 180 volts. E uma outra etapa que eu vou mostrar mais à frente pra vocês aqui. Seguindo a linha aqui, vocês vão observar que essa linha aqui vai descer para o vertical, Desce direto para o integral vertical, por isso provavelmente imagine que o curto circuito é sobre ele. E também alimenta a saída de áudio. Há uma redução sobre alguns reduções, faz a redução. Retirei a saída de áudio, pra avaliar ela fisicamente, nada, não havia nenhum dano. Ele também mediu o multímetro, não havia nenhum curto. E agora, fiquei procurando o defeito. Então o técnico faz o seguinte, avalia o que mais esse componente alimenta. E o que eu deparei anteriormente, que eu havia comentado. Ele não faz 180 volts? Então vamos subir para a placa de cinescópio. Aonde me deparei com esse pequeno capacitor aqui. Um capacitor de 470 pf, torrado na parte inferior. Ele está conectado ao negativo e aos 180 volts. Então muitas vezes o técnico fica buscando defeitos em um ponto visível, que já estava. Que seria aquele resistor e o vertical. Mas o defeito de origem foi esse capacitor aqui. Por incrível que pareça. Retirado o capacitor. Vou fazer a aferição dele agora. Só para de praxe. Fisicamente ele está estourado. O valor dele é linha capacitiva muito baixa. Então a resistência dele seria alta. Então vou mostrar para vocês aqui. A parte inferior dele já demonstra completamente que ele está ruim. É apenas para demonstrar um teste com um capacitor bom. Linha resistiva baixa. Estou na escala de 200k. Só para constar. Agora eu vou utilizar um capacitor bom. Onde vocês irão observar o teste também. E ver a reação capacitiva. Esse teste com capacitores de baixa capacidade. Só com multímetros de escala alta. Deflexionou. Agora serve quem consteu o dedo. Mas deflexionou o normal dos dois pontos. Deflexionou o normal. Então consta que esse capacitor está em perfeito estado. Vamos ao próximo passo. Estou comentando tanto sobre 180V. Então vou mostrar para vocês qual é a área da origem 180V. Aqui é o ponto. Onde vamos avaliar o próximo transformador horizontal. Ou o flyback. Aqui fica o ponto 180V. Ele também alimenta o RGB. Então vamos aos próximos passos agora. Vamos ver a imagem. Normal. Vertical aberto. Normal. Essa faixa é devido a própria câmera. A filmadora. Mas o vertical está perfeito. Posso fazer o ajuste até do screen. Se eu quiser. Onde 180V. 180V está atuando. Então perfeitamente. Corrigido o defeito. Faço o ajuste do screen. Só para nunca deixar essas linhas. Essas linhas atravessadas. Chamadas de linha de retraço. Tá. Então agora finalizou. A manutenção desse televisor. Esse é um televisor de teste. Que eu fiz. Não é CCE. A marca dele. Como eu expliquei. Da série PCM. Da Philco. E aqui se encerra mais uma manutenção. O MCC. Eu não sei. Você vai ter algum lugar de quando? É porque você temVIDIA para entrar noudio. YUDA. E aí? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E aí